Música Hello! Vai começar mais um vlog do final de semana E esse final de semana está cheio Estou indo agora me arrumando Para ir lá no Rio Open Que é de torneio de tênis, né? É muito famoso E eu estou indo porque estou sendo convidada pela Disney Porque eles vão estar lá, né? Marcando presença no torneio no Rio Open Então, vamos lá Vamos lá ver como é que é E eu estou muito animada Então é isso, galera Bora com a gente passar esse final de semana E eu vou deixar as meninas com a minha mãe Olha o batom que elas colocaram Mostra, Duda Duda, mostra o batom, meu Deus A gente quer ouvir a minha música? A gente quer ouvir a minha música? Qual que é? Eu sou para você Jesus, Jesus, Jesus Que linda! Bate palma, Duda! Sim! Chegamos! Eu era para vir de short, mas eu não achei um short legal Então eu vim de calça Diego está na beca Está na beca E é isso Vamos embora Estamos no Jockey Club Vai acontecer aqui no Jockey Club E eu vou mostrar para vocês quando chegar mais lá para perto Aqui é lindo, né? Olha o Cristo, gente Vou mostrar para vocês o Cristo Olha lá Vou tentar chegar mais perto Agora eu te pergunto Você conhece muito sobre tênis? Já conheci mais Hoje em dia não tanto Mas você já jogou? Jogava? Jogava quando eu podia usar o meu braço bom Eu sou canhoto Tenho que agora jogar com a minha mão ruim Eu confesso que eu tenho muita vontade de entrar em aulas de tênis Mas eu já joguei algumas vezes Mas eu canso muito rápido, gente Porque, olha, vou te falar Tem que ter uma força no braço E tem que ter um pique Porque a bola vai indo Tu tem que correr atrás Então é isso Claro, né? Chegamos no Frio Open Quero tirar uma foto aqui, Diego Olha o tamanho daquele urso Olha, Diego Estou vendo? Ai, adorei Essa aqui é aquela de imóvel, né? É, a líder Eu quero saber onde é que tem Já sei onde ele vai comer Ah, caraca Gente, eu já estou vendo aqui lugares para comer Tem o seu Vidal Tem Melita para tomar um cafezinho Eu só tomo Melita, Melita Melita Eu só tomo você há mais de 15 anos Ou até mais Todos os dias eu tomo você, Melita Pizza Altaglio Bonita a pizza, gente Vamos ver de perto Nossa, olha essa pizza Deve ser uma denícia Essa aqui de cogumelo e de Parma Será que ele está aí? Quem? A gente está lá em Parma Vamos ver se ele está aí Aqui é o restaurante de um amigo nosso Ele tem um restaurante, mas ele está com um stand aqui Vê se ele está por aí, Diego Continuando Tem o genial Meu querido genial Que é só pão e salsicha Só que de qualidade Ai, eu quero tirar foto ali Maneiro, adorei Diego já está lá na frente Ai, tem uma máquina de tirar bolinhas, ó Ai, adorei essa foto Vou tirar uma foto aqui Olha que legal, gente Pegar bolinha Bolinha de tênis Ó, gente Tem aqui vulcão Tem umas pipoquinhas aqui Você quer salgado ou doce, Diego? Eu quero tudo O Diego, ele já deu a volta Eu estava tirando foto com as bolas O Diego já deu Que cheiro bom Meu Deus Eu e o Diego na hora, gente Olha a pipoca Essa pipoca aí, depois eu vou comer Ah, olha Tem uns negócios de sabores, ó Tem de doce aqui? Só salgada Mas vocês fazem doce? Sim Daqui a pouco eu volto Lá vai, Diego Lá no empanada É panada de ramon, Marcelo? Nossa O cheiro está muito bom Ai, nossa Canacha com ramon deve ser uma delícia Ah, eu quero, Diego Eu quero Eu quero Eu estou procurando Alguns outros estantes Eu gosto Quando eu chego num lugar Eu gosto de ter tudo E depois eu comer no certo Primeira comida do dia Diego já, ó Diego já está pegando Bora, Diego E aí, o que você faz? Para você não ficar pagando em cada estande Você pega o cartão Me dá o cartão para eu mostrar Vieram quatro bolinhas É o que é isso? Ó Esse aqui é o cartão Então aqui você coloca, sei lá Duzentos reais Cem reais E depois você vai passando nos estandes e comprando Quanto foi? Trinta e nove Quanto? Trinta e nove Trinta e nove E é o que isso aqui? É um arantine de funghi com azeite trufada Arantine de funghi com azeite trufado Vamos ver se é bom Esse restaurante é de um amigo nosso Babo Osteria Ó Nossa Gostoso, hein? Vamos para o segundo round Para que você só pensa em comida É bom Dá um pedaço Meu Deus Vamos provar Então, pelo dia Quando a gente vai em algum evento E tem vários tipos de comida A gente prefere não escolher um A gente prefere pegar um pouquinho de cada Né? Para poder ir experimentando tudo Tá bem gostoso também a pizza Pizza Altai, entendeu o nome? E já tá na hora de entrar lá na quadra E vamos terminar essa pizza Para entrar lá Essa daqui, gente É clássica, né, Diego? Eu compraria Quanto é que será que é? Eu também compraria Para jogar lá na piscina Maneiríssimo Wilson Vamos entrar no setor Setor não Vamos entrar na quadra Olha que lindo, gente Senhoras e senhores Vamos dar as boas-vindas Da Argentina Ali tem o Cristo Mariano Navoni Só que tá aí coberto com uma nuvem Três minutos Saímos lá da quadra E agora a gente veio aqui Para comer alguma coisa Comer mais alguma coisa Acho que a gente vai comer uma empanada E assim, o cheiro da pipoca lá na quadra Estava indo assim, longe Eu não sei como os jogadores Não estavam querendo aquela pipoca Então é isso Segundo round Você pediu de quê? Ramon com queijo canastra E de filé mignon com gorgonzola Ai, Jesus Qual que é qual? Dá para saber? Vou pegar essa aqui Prova aí É de Ramon, né? Nossa, que delícia São rodinhas igual o Ramon na Caliput Eu achei o queijo gorgonzola muito Sabe? Eu não ligo muito para queijo gorgonzola Eu gosto de queijo gorgonzola Misturado com alguma coisa Tá com filha mignon? Quanto é o queijo? A de Ramon tá ótima Estamos agora correndo Procurando a pipoca Cara, essa pipoca O cheiro tá indo até lá Caraca, meu Deus O Diego está nervoso A procura da pipoca perfeita Isso aqui é vida, gente Vou te falar Isso aqui é vida, ó Essa aguinha que sai Nesse calor de 80 graus É esse negócio rosa que é o segredo? Mentira Conseguimos a pipoca E o Diego tá todo feliz Eu tô feliz porque é igual a do Aquarriu Que é a minha favorita E a gente descobriu qual o produto que eles usam Será que a gente faz? Nossa Muito boa Aqui tem, olha De grátis Encher o copinho com água E tá bem cheio aqui, hein? Tá bem cheio Cadê o Diego com a pipoca? Estamos indo embora Agora a gente encontrou Uma família de seguidores Muito simpáticos E a gente ficou conversando horas com eles E estamos indo embora agora E olha que lindo que tá aqui, olha Deixa eu falar com vocês Foi maneiro, Diego? Foi muito legal Então A Disney Cruise Line Eu fui convidada por eles Olha que, que, gente Porque eles estão fazendo essa parceria aqui no Rio Open Porque lançou agora aqui no Brasil O site em português Então agora vocês podem comprar o cruzeiro de vocês No site No site Olha que maravilha Vocês não precisam então de uma agência Agora você vai lá no site Você fala Cara, o cruzeiro sai, sei lá Que dia E aí você compra Direto no site deles E tá tudo em português Ai, que maravilha Eu já vou dar uma olhadinha lá Pra saber quando que o Diego vai me levar Vou dar uma moral aí, Disney São uma hora da manhã A gente ficou lá na casa dos meus pais até agora E bateu aquela fome Bateu nada Nunca prometa nada a seus filhos Porque eles têm memória de elefante Pois é Mas eu tô com fome Você não tá, não? Eu tô E aí, o que que nós vamos fazer? Comer aonde? No McDonald's Pois é Cara, tem uma fila pra uma hora da manhã, hein? Ultimamente sempre tem fila Pois é Fast food, é ruim O que que você vai pedir aí? Duda quer caninha, Duda? E bebela? Tá demorando o total drive que elas vão dormir É, eu também acho Ó, gente A gente vai comer aqui no carro A Duduca tá quase dormindo Que horas são? Ó, gente, olha A gente tá na garagem comendo Ó, gente Olha que fofura E olha o bagulho Cadê o seu, Duda? Mostra Ai, que lindo Olha E a gente Olha a batata cheia de música Será que aperta a canta música? Vai, Dandiego Tá comendo batata E não tá dando pra ninguém Tá todo mundo aqui cheio de fome Será que o meu braço aqui não? Eu acho carro imundo que você suja E ele não limpa Eu sujo e ele não limpo Dá pra Duda? Dá pra Duda É minambúrgui Calma, que tá ligado Não, esse é dela É um nugget Parece Parece Hum Pedi logo um Big Macão Gente, até daqui a pouco, então Até amanhã Tchau Gente, então é isso Vamos comer E a minha fofura vai dar tchau Diego vê no filme Hoje o dia amanheceu bem bonito E hoje é domingo E eu estou tomando meu cafezinho de todos os dias Eu tenho que tomar, senão eu não acordo E estamos nos arrumando para ir à igreja E o dia vai começando assim no domingo As meninas já tomaram a DD delas Olha como elas estão lindas Arrumadinhas, iguais Agora eu vou tomar café que a gente está atrasado Uma das coisas que eu adoro comer de manhã É sopinha de biscoitinho Café, leite e biscoito maisena Eu amo isso aqui Eu como desde criança É muito bom Agora já estou pronta Estamos todos prontos Faltando cinco minutos para o aniversário dos meus sobrinhos E da caganeira no Diego As meninas estão lá procurando sapato Eu não sei que roupa eu vou Mas eu acho que com essa aqui está legal Quer ver? Acho que eu vou com essa aqui Onde está seu sapato, Duda? Olha, é bem bonito Olha, Isabela Que linda Não sei se eu vou com essa, gente Vê se cabe em você, Duda Não sei se eu vou com essa aqui Acho que eu vou trocar, gente As meninas decidiram eu ir com o ex Deixa eu mostrar aí para a galera Gente, para, gente Estamos chegando na festa Olha o pula-pula, filha Então vai Olha Quero ver esses comes e bebes aí, hein Já tem um pastel ali A barraca de pastel Que linda, Duda Duda Foto, Duda Você quer o refrigerante? Vai, Mari Vai, Mari Vai, Mari Chegamos em casa Já tomamos um banho Que horas são? Gente, olha o balão que eu fiz de enfeite Olha o balão que eu fiz de enfeite Bom, gente, é isso Espero que vocês tenham gostado do final de semana com a gente Que é isso, gente O perurito vai dar tchau Tchau, tchau Espero que vocês tenham gostado desse final de semana com a gente E um beijo Dá tchau 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 Legenda Adriana Zanotto